Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério das Cidades anunciou investimentos nas áreas de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano para a região serrana do Rio de Janeiro, vítima de calamidades públicas como deslizamentos. Os recursos vão para as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, castigadas pela chuva em janeiro de 2011, quando foi registrada a maior tragédia climática da história do país, com mais de 500 mortes. Nova Friburgo tem até hoje trechos interditados por conta dos deslizamentos, que além de causar mortes, mudaram a realidade de famílias carentes que perderam tudo. A portaria, assinada pelo Ministro das Cidades, prevê a construção de mais moradias do programa Minha Casa Minha Vida, nessas localidades. Ainda sobre o Rio de Janeiro, mas agora sobre a segurança pública. O presidente Michel Temer disse hoje que os recursos para a intervenção federal no Rio de Janeiro estão garantidos. De acordo com o presidente, o repasse será de um bilhão de reais. Nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Acho que é um bilhão de reais. Para o Rio de Janeiro, um bilhão. A juventude brasileira é formada por mais de 50 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos em todo o país. E para essa população, o governo federal anunciou uma série de ações que vão desde cursos de profissionalização à oferta de lazer e cultura. Para falar sobre o assunto, o programa Voz do Brasil recebe hoje o secretário nacional de juventude, Assis Filho. Vamos acompanhar. Que está aqui ao vivo no estúdio. Boa noite, secretário. Boa noite, Gabriela Mendes. Boa noite, Nazibum e todos os nossos ouvintes da Voz do Brasil. É uma satisfação imensa estar de volta aqui falando com vocês. Secretário, na semana passada, a Secretaria Nacional de Juventude lançou 12 iniciativas para a juventude. Você pode destacar algumas para a gente? O Brasil Mais Jovem lançado pelo presidente Michel Temer no último dia 15 de março é o maior pacote de ações do governo federal para a juventude brasileira. Ele reúne 91 iniciativas que colaboram agora mais 12 outras ações e projetos lançadas na última quinta-feira. Essas ações que integram o Brasil Mais Jovem 2018 é um diagnóstico da juventude LGBT, o diagnóstico sobre a juventude rural, o projeto Inova Jovem, que é para empreendedorismo para jovens nas favelas, a implantação de 27 unidades da Estação Juventude 2.0, o Plano Nacional de Startups e Empreendedorismo para a Juventude, o novo Plano Juventude Viva de combate à violência contra a juventude negra, a ampliação do programa Força nos Esportes no Rio de Janeiro e a proposta de atualização do Plano Nacional de Juventude, acompanhada do decreto que foi assinado que instituiu o Sistema Nacional de Juventude no Brasil. Secretário, dentro dessas ações, temos alguma política para capacitar a juventude, já que essa, historicamente, é a classe de pessoas que mais sofrem com desemprego no país? Nós temos especificamente três ações e programas que visam capacitar os jovens. A primeira delas é o projeto Inova Jovem. O Inova Jovem é um curso de empreendedorismo para a juventude negra, negros e negros, que moram em comunidades, em áreas vulneráveis. Nós achamos que a estratégia do empreendedorismo é uma política muito favorável para combater o desemprego e possibilitar que, através do próprio negócio, da inovação, da criatividade, esses jovens possam montar o seu próprio negócio e ter autonomia financeira com isso. Nesse objetivo, nós lançamos o projeto Inova Jovem, que haverá 2 mil jovens capacitados em todos os estados do Brasil e esse curso vai funcionar para jovens negros que moram nessas comunidades carentes, espalhados por todo o país. A outra ação é o Estação Juventude, que foi reativado pelo governo do presidente Michel Temer, serão entregues inicialmente 27 unidades no Brasil, na primeira fase, e nessas Estação Juventude acontecerão oficinas e cursos de capacitação, variados cursos de capacitação para esses jovens. Secretário, como você citou, o presidente Michel Temer assinou um decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Juventude. O que esse decreto traz de importante para os nossos jovens? O Sistema Nacional de Juventude foi previsto desde 2013, na Lei 12.852, que instituiu o Estatuto da Juventude. O presidente Michel Temer saudou uma dívida histórica dos movimentos sociais de juventude e da própria legislação, regulamentando esta lei através desse decreto. O Brasil faz um fato inédito no mundo, instituindo um sistema que vai colaborar muito para inaugurar um modelo de governança no Brasil, que certamente vai colaborar com a implantação de organismos de juventude, não só na União, mas nos estados e nos municípios. Conversamos então com o secretário nacional de juventude, Assis Filho, ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Secretário, obrigado pela participação mais uma vez aqui na Voz. Eu que agradeço a oportunidade e tenha uma boa noite a todos. O programa de rádio Voz do Brasil leva até você de segunda a sexta, às 19h, as principais notícias do governo federal. Na apresentação de hoje, os jornalistas Nasi Brum e Gabriela Mendes. Água para a agricultura e produção de alimentos. O tema foi debatido no Fórum Mundial da Água, o maior evento do mundo sobre recursos hídricos que acontece em Brasília. Durante os debates, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, destacou que o Brasil usa mais a água da chuva na produção agrícola do que o sistema de irrigação. A agropecuária é responsável por quase 24% de toda a riqueza brasileira. E uma vantagem do Brasil em relação a outros países é porque aqui quase toda a produção usa somente água da chuva. Apenas 10% ou menos de 10% da agricultura brasileira utiliza água para irrigação. 90% da nossa agricultura utiliza água de precipitação. E aí nós estamos aproveitando no ciclo da água que vem, a planta absorve e faz evapotransporação e volta para a atmosfera ou vai para os lençóis freáticos. Então, o Brasil é um país que produz muito e que utiliza pouca área de irrigação para fazer sua produção. O potencial agrícola pode aumentar e muito, com a possibilidade do uso de lavouras irrigadas. A ONU estima que até 2050 a população mundial vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas. E para alimentar tanta gente é preciso produzir mais alimento. Um desafio, já que para isso é necessário investir em irrigação, o que vai consumir mais água. E os agricultores querem mesmo produzir mais usando a irrigação. A estimativa é triplicar a área. Mas isso de forma sustentável e com o uso de tecnologia. E a Embrapa tem papel essencial nessa questão. A empresa vem desenvolvendo várias tecnologias para que a água seja usada de forma eficiente. A Embrapa, ela trabalha com as suas parceiras. Por exemplo, um trabalho importante que a gente tem aí junto com a Universidade Federal de Viçosa. A gente está buscando, usando satélites para que você possa estimar o quanto de água que uma determinada planta, determinada agricultura está utilizando em um determinado momento. E com isso você consegue estimar quando você tem que aplicar a irrigação, quanto você tem que aplicar, de tal forma que aquela irrigação seja o mais eficiente possível. As tecnologias da Embrapa são repassadas aos agricultores por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. A gente ensina através dessa capacitação que o produtor possa começar a olhar para o seu solo como uma caixa d'água, onde a água vai ser armazenada tanto para absorver, para abastecer as nascentes, abastecer os lençóis freáticos, quanto para promover também o crescimento das plantas. Então, a partir de interpretar a irrigação como uma forma de fornecer água para as plantas, os produtores continuam aumentando a sua eficiência e produtividade na produção de alimentos e sabendo o momento certo de irrigar. E em mais uma iniciativa para que a irrigação seja ampliada de forma eficiente, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou uma Comissão Nacional de Irrigação. A ideia é que os agricultores tenham água em momentos de estiagem. A SENAR com essa comissão vai se centrar mais, vai ter um foco mais eficiente e transformar, pelo menos, o nosso foco é dobrar a área irrigada no Brasil a médio prazo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.